Nós recebemos o karma através de uma radiação da lua que contém três elementos, ar, fogo e água. Esses três elementos estão, bom, todos sabemos que a força da lua nas marés e em uma quantidade de coisas, principalmente as mulheres com seus períodos onde a lua afeta demais, né? E também afeta nosso karma. A lua é como o funil astral, exatamente isso, que se encarrega de irradiar esses três elementos. Fogo, ar e água. Que nós temos a possibilidade de neutralizar. Como neutralizamos? Através de irradiar esses mesmos três elementos. Aonde temos esses três elementos? Em nossa boca. Água, a saliva, o calor do corpo, o fogo, o ar dos pulmões. Esses três elementos você irradia quando você ora, por exemplo. Esse é o conceito original e primordial da oração. Irradiar três elementos para neutralizar o karma. Mas depende do quê? Do que você diz na oração. Por isso está a oração maldita e bendita. Quem que decide uma oração maldita ou bendita? Você. Veja, não depende de nada externo. Depende de você. Essa é uma das formas na que nós criamos, tá? Depende de você.